Eu venho aqui pra fora, eles param. Ah, eu ligo a câmera, começa a serra. Serra? Será que diabo é isso aí? Furadeira? Já que eu não posso fazer vídeo sério hoje, eu vou fazer vídeo zoado. Fazer o quê? Né? Ah, vocês vão ter que me aturar. Ah, hoje eu quero fazer vídeo com cabelo de YouTuber. Ah, eu sou YouTuber! Daqui a alguns anos as pessoas vão usar esses vídeos contra você, Márcio Guerra A minha sorte é que eu não estou de óculos pra não ter que ver isso Meu Deus do céu, eu era emo e não sabia Ah, o cabelo de casinha Ah, eu gosto do cabelo de casinha Ah, tô parecendo sabe quem? O espeto, lembra? Dos batutinhos Você é tão bonito Tem um negócio de cabelinho arrumadinho não dá certo não Pronto Então vamos aqui agora assistir em primeiríssima mão Pelo menos pra mim em primeiríssima mão Não assisti o vídeo ainda O que MC Pedrinho aprontou desta vez Parou Primeiro vamos tentar traduzir o que ele fala Estamos aqui de braços abertos e também Estamos aqui de braços abertos e também Fazendo uma grande homenagem Fazendo uma grande homenagem Os cantores que fizeram grandes histórias Aos cantores que fizeram grandes histórias Na música brasileira Na música brasileira As vezes no silêncio na noite Eu fico imaginado nós dois Meu Deus Meu Deus Eu fico ali sonhada acordado Juntando o aço agora e o depois Por que você me deixa Peraí, peraí, para Deixa eu ver se eu entendi uma coisa Ele tá cantando num tom E o cara do violão tá tocando em outro Possivelmente o cara do violão só sabe tocar nesse tom E ele só sabe cantar nesse tom Ele tá cantando uma música que provavelmente ele acha que é do Caetano Veloso Não é, essa música é do Peninha Mas é conhecida com a voz do Caetano Veloso Mas pra vocês saberem O compositor da música é o Peninha O cara do violão está tocando uma música Que não tem nada a ver com a música que ele tá cantando Ele tá tocando Woman No Cry do Bob Marley E o menino está cantando uma música que ele acha que é do Caetano Veloso Qual é a ligação que tem? Não consigo... Ah, o Gil O Gilberto Gil fez uma regravação Uma versão em português Não, não chores mais Que é uma versão da música Do Bob Marley E o Gilberto Gil é muito amigo do Caetano Veloso Ah, agora faz sentido Agora eu entendi Rapaz, olha só E isso é uma homenagem Imagina se fosse bom Deixa pra lá Que dança é? O que tem a ver a música com essa dancinha? Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim? O que é isso? Esse menino tá com a dor de barriga, hein? O que é isso? 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 Essa música com a dança da sapamanca Ai meu Deus do céu Eu falei bem dele Falei que ele tava acima da vela do funk Veja bem Não estou dizendo que esse menino é um grande cantor Eu só estou dizendo Que dentro do nível dos cantores de funk Ele está acima da média Acima da média Acima da média O que é que eu vou fazer isso? Cara, isso é muito engraçado Quando a gente ama é claro que a gente é escuro Como é isso? Longe Tá muito longe Longe demais Aqui ó Deixa eu abrir a varanda aqui Pra vocês verem uma coisa Olha lá a prova do crime ali As cordinhas ali As provas do crime aqui Quem é que tava em cima? O Jean-Claude Van Damme Olha lá também Na piscina Olha lá Todo mundo hoje resolveu fazer barulho ao mesmo tempo O outro aqui né Fazendo barulho Eles estão ali atrás da árvore Não dá pra ver Mas é isso cara Vai ser assim o dia inteiro Então o que que dá pra fazer Num dia que só tem zoeira? Como aqui é o vídeo da zoeira Todas aquelas regras que eu criei pra fazer o vídeo da zoeira Trocar de camisa Eu vou, tô nem aí Eu vou trocar nada Vai ser assim mesmo MC Pedrinho da voz fina Vamos pro próximo vídeo Vou curar esse vídeo Que é um cara Que é muito mais agudo Que o... Mas o nome dele Pablo do Arrocha É um cara muito mais agudo Cadê? É essa... Cara, eu não consigo entender Essa voz de palhaço carequinha Caraca, velho, muito agudo Aumenta mais um tom, meu tio Vamos lá Já tá desafiando Caraca, vai ter esse menor Mais um tom, Pablo, aí ó Eu não sei se vocês conseguem ouvir Os cachorros tão tudo doido Mais um Mais um Mais um, vai mais um Mais um, Tiago, mais um Mais um Alá, gente Vai, ó Você foi a culpada dessa mão Sem acabar E dentro do beco sem saída Ih, caramba Borrei a cueca Oh, indo embora agora As mãos já tá lá fora Mais um aqui Desafinando o Pablo Não, desafiando Não, peraí Eu tô assim, ó Desafiando o Pablo A cantar Homem Não Chora Alô, galera Eu sou o Carlinhos Amorim da banda Conde do Forró E quero cantar uma canção pra vocês Música que está chorada Do meu parceiro Pablo Se liga só Dá um minuto aí Amassa, mas aumenta mais um aí Caraca, vai subir mais Faltou humildade Faltou humildade Faltou humildade Só que faz um tom Você foi a culpada dessa mão Se acabar Você me fez como eu a minha vida Tá bom, né? Tá bom Daqui a pouco os cachorros vão estar na porta aí Porque o homem não chora O homem não chora Vai ser libera E aqui nós encerramos Mais um vídeo Da zoeira infinita Das galáxias distantes Do universo E além Você que não é inscrito nesse canal Deve Necessita Se inscrever Pra continuar aqui com a gente Seja nos vídeos sérios Seja nas brincadeiras Nos vídeos didáticos E também Na zoeira Aparecem as janelas aqui E você pode ver outros conteúdos Que também são legais Aqui do canal Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau 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 Tchau